E salve salve rapaziadinha, vocês tão bem? Tão legal? Tão relax numa nice, numa tranquila? É isso aí seus canalhas, é o gordinho 13 na área aí de novo aí, porra canalha é pesada hein véi É o gordinho 13 na área aí novamente aí fazendo sua mãe perguntar aí se o menino não trabalha não? Ele não trabalha, fica gravando vídeo todo dia, pô minha senhora, trabalhar é o trabalho Mas hoje eu tô de folga, resolvi jogar um pouquinho, gravar vídeo e encher o ouvido do seu filho aí de bosta e de cocô aí Essa é a minha missão Galera, eu queria agradecer aí os comentários do vídeo anterior aí, porra cara, ficou legal Vi que a galera gostou aí né e tal, postou os comentários lá, elogiou né, pediu pra continuar e tal E... Ah bicho, ô bicho, ô bicho, juro, juro que não foi proposital, senão já começava o vídeo falando disso daqui Ô meu broads, ó o nome desse maluco, Alex Cabezon, ô seu cabeça de bagre, olha lá o que eu faço com você aí malandro Come poeira fi, ô cara, eu nem ia ganhar dele, eu vi que Alex Cabezon, então ficou o patrazão Ô galera, eu vi que vocês postaram lá os comentários, porra legal cara, alguns elogiaram lá e tal Aí tem um monte de perguntas, sabe, porra, qual que é o melhor carro, é, tá tudo no full, é, você joga quantas horas por dia Não, nesse vídeo não teve, no começo do canal o pessoal perguntava, tem quantas horas por dia O pessoal achava, nossa, você joga muito, você sobe muito Agora que tem essa temporada aí, cara, deu uma equilibrada né, a galera vê que eu não jogo muito Ele fala, caramba mano, eu achava que o maluco jogava demais aí e tal, tem uma par de cara na frente dele, você vê, não joga muito Aí o pessoal fala, mostra a cara, mostra seu rosto, pô galera, calma mano, calma, no começo eu não postava nem, eu nem narrava os vídeos No início né, colocava umas músicas, e tal, eu gosto né, de colocar umas músicas Aí, porra né, comecei a fazer, narrar os vídeos, eu acho bacana né, eu acho legal narrar os vídeozinhos Né, porque eu gosto do jogo, eu me divirto e tal, é uma maneira também de dar uma mudada aí né, no conteúdo Aí eu vi que o pessoal gostou e tal, porra pessoal, espera aí mano, quando chegar uns 10 mil aí eu mostro, eu mostro até a bunda nessa porra aqui É mentira, não vai clicar aí pra se inscrever não, que eu não vou mostrar não filho, mas eu mostro o rosto Não sei o que você quer ver bicho, você vai namorar comigo, aí quer ver meu rosto Ô véi, se contenta com a minha voz bicho, ô mano, você não tá perdendo nada, eu te garanto Ô mais da hora, aí ó, aí ó, ó o Ranga, o Ragatanga, o Driver, Driver antigo, atualiza o Driver aí maluco Com esse Driver antigo você não vai ganhar de mim não Então galera, mas o vídeo não é nem pra mostrar esses recordes aí, ó, tô subindo hein É pra fazer um vídeo de desafio né cara, eu vi que um camaradinha lá postou, porra cara, faz um desafio e tal Gente, eu não faço desafio porque sendo honesto cara, eu não sou muito rápido não bicho Eu não jogo, ó, tá vendo aqui ó, já perdi tudo, ó, perdi aqui, aí eu fui até o final Esses dois aqui não tem, não tem número de tempo, porque eu explodi o carrinho na parede, velho O boneco morreu antes de cruzar a largada, vamos ver esse aqui ó Ô, youtuber, spider, ô spider, aí ó, você apareceu no canal do Gordinho 13 Coloca meu nome lá hein bicho, divulga meu canal lá nessa, nessa varzea sua aí que eu tô divulgando aí malandro Vamos lá ó, vamos lá, vamos lá, ih cara, nem vi o nome da tela Ah mano, já era, vamos ver, vamos ver, ah mano, é a tela que eu tava dando dica pra vocês ontem Se eu tivesse visto antes, eu tinha feito do jeito que eu falei malandro, de descer o carrinho ali e tal Que eu falei, porra, ninguém pega, vocês lembram disso, velho? Se não lembra, vê o vídeo anterior aí tá lá, ó, vou jogar de novo, vou jogar de novo que agora eu lembro Lembrei da tela, eu fiz errado ali ó, eu fiz errado Eu manjo cara, eu manjo dos Paranauê, Paraná, quer ver ó Ó lá, ó, 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 lembra que eu falei, vai devagar aqui e ele assistiu o vídeo e fez ó Aí aqui você vai acelerar de um jeito que ninguém pega mais Aí aqui você vai ganhar impulso, ó, esse safado viu o barato Esse canalha aí ó, esse canalha viu o vídeo Que ele não deixou, ele, ih mano, foi mais, demorou mais? Vou tentar só a última vez, tá turma? Vou ficar aqui de bobo da corte aqui perdendo pro moleque toda hora Aí vocês dando risada aí, ó Ó lá, ó, 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 só no... Ô molequinho, ó Nossa, esse moleque viu o vídeo, velho Não é possível, não é possível Ah cara, você é louco, meu carro tá mexido Não é o mesmo que o dele, meu jogo tá roubando Bom galera, aí ó, tá mais que confirmado Por quê? Que eu demoro pra fazer vídeo de desafio Aí, é por isso aí, eu não ganho uma Aí vocês querem que eu faça o quê? Fico postando vídeo perdendo aí? Eu já tentei gravar as paradas Aí eu perco pra esse canalha Spider Spider, F Spider Ô Spider Divulga aí, bicho Canalha, tu é um verdadeiro canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha Você vive de trampica e deita na sopa e se atrapalha Olha aí, seu canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha Canalha, tu é um verdadeiro canalha Tchau Tchau Tchau